Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila Teliê Cândido Artes e essa semana eu não consegui gravar aula para postar no canal que está bem corrida aqui na Teliê e aqui em casa. Mas eu precisei fazer várias compras de tecido e eu gravei tudo para vocês, terem noção de variedade, de preço, de atendimento, eu contei tudo aqui. E foram quatro lojas, na Ponto X, na Catex, na Marantex, na Pandatex, tudo combinando, tudo rimando, né? Em breve vai ter novas aulas aqui no canal, tá gente? Então é assim, se você gosta de conteúdo, curte, compartilhe com as amigas, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e agora eu vou virar a câmera para mostrar todas as comprinhas. Então gente, esse daqui é o primeiro pacote, que é o da Ponto X e eu pedi uns tecidos que eu estava precisando para fazer umas 5 anelas. O primeiro foi esse tecido aqui de pandinha, super fofo, os estampados, tá R$17,00 o metro, isso vai fazer composir com o pó preto, olha só, fica bem bonito. E daí eu pedi os lisos porque eu uso também bastante o branco e o rosa e saiu R$14,80 o metro do tecido liso lá, qual que é liso é esse preço. Os estampados podem variar, dependendo do estampo digital, a marca e tal, mas foi compensa e o frete foi R$12,88 por sedex. O atendimento deles é maravilhoso, você compra, no mesmo dia já é enviado, tudo certinho, nunca tive problema e chega rapidinho. Bom gente, então essas são as compras que eu fiz no site da Marantex. Assim, eu já comprei, a primeira vez que eu comprei foi maravilhoso, o atendimento, tudo. Dessa vez, assim, eu fiquei meio, vamos dizer assim, meio chateada, por quê? Não foi atualizado o site, não tinha número de rastreio, eu perguntei pelo WhatsApp, que antes eles respondiam tudo, né? E não responderam, só responderam depois que eu liguei na loja, tive que pegar o telefone e ligar lá na loja. Aí a pessoa que me atendeu, o telefone atendeu super bem, ela me passou o número de rastreio e depois disso eles responderam pelo WhatsApp. Mas, assim, os preços lá são bons, eles enviam sim, minha nota fiscal, tudo certinho. E vamos lá, esses dois primeiros aqui de cima são os mais em conta, saiu 11,80 o metro, que eu peguei um rosa escuro liso. E esse aqui, colorido bem bonito. E esses daqui são de 13,80 o metro. Eu peguei esse floral rosê que tá lindo, esse trançado também, uma graça. E esse vermelho de coração. Uma outra coisa também, sim, que eu achei que não tá compensando mais tanto pegar lá, eu achei o valor do prédio pouco abusivo, vamos dizer assim, né? Que normalmente essa quantidade de tecidos eu compro em outras lojas lá de São Paulo e por Sedex sai em torno de, sei lá, 10, 12 reais, né? O Sedex. E chega pra mim aqui no outro dia. E nesse caso aqui, o Sedex saiu 23,50, achei muito caro, mas tive que comprar porque eu precisava desse tecido pra fazer uma encomenda. Então, sim, foi de urgência. E daí teve até outras vezes que eu entrei lá no site a semana pra cotar e não aparece mais a opção de Sedex, só tem o pack e por transportador, que daí é mais barato. Mas, assim, o prazo de entrega eu acho muito grande. Então, que nem quando eu tenho encomenda, preciso de rapidez, eu preciso de um envio rápido, que no caso é o Sedex. Então, eu tô nessa. Não sei se eu vou voltar a comprar lá ou não, provavelmente sim, mas daí não posso ter tanta pressa, né? E, então, da Bandatex é isso e vamos pro próximo pacote. Bom, gente, essas aqui são as compras que eu fiz na Bandatex. Ela vem no envelopinho, tudo certinho. O que eu tenho a falar, assim, eles não atualizaram pra mim o número do rastreio, eu tive que entrar em contato. Eu entrei em contato pelo WhatsApp e eu fui respondida rapidinho. Eles me passaram o rastreio e eu recebi tudo certinho. Eu fiz essa compra lá por causa desse tecido, que é de uma coleção da Fernando Maluí. E, como vocês devem saber, os Fernando Maluí, eles custam bem caro. Porém, na Bandatex sai R$26,00 o metro, que é um preço muito bom. Esse aqui é da coleção Monochrome. E eu comprei pra fazer uma encomenda. Eu também peguei alguns feltros que os meus estavam acabando e eu uso pra fazer bonecas, enfeites e tal. Peguei este estampado, gente, super fofo. Eu acho que tá com preço legal. Esse estampado eu peguei um de R$30,00 por R$1,40,00. Ficou R$6,90,00, que é o feltro mais caro. Os lisos eu peguei essas três cores. Aqui saiu R$3,80 também, pedaços de... Deixa eu virar assim. Pedaços de R$30,00 por R$1,40,00. Eu peguei ele em dois tons de rosa e um tom de turquesa. Peguei esse kitzinho aqui de tecidos, que também é da coleção da Eva e Eva, que também tem um preço bem legal. São três fat quarters, saiu R$12,50. Olha só que gracinha, gente. Dá pra fazer bastante coisa legal. Esse tecido aqui é um tecido 100% algodão, tá R$12,00 o metro. Também bem barato. E eu comprei também esse kitzinho aqui, com três fat quarters. Na verdade não são fat quarters, ele mede em R$30,00 por R$70,00. Saiu R$8,50. E é da mesma coleção. Eles vêm em três cores, eu achei bem delicadinho pra fazer barrada, dá pra fazer bastante coisa legal. Então essas foram minhas compras na Pandatex. O frete saiu R$18,87 por Sedex. Também tem a opção PAC, que demora um pouquinho mais. Eles também trabalham com transportadora. E daí tem outras opções, você tem que jogar o seu CEP lá e ver qual que fica melhor. Eu comprei todas essas compras por Sedex, porque... Ou porque sai mais barata, porque a diferença pequena tava precisando, sim, com um pouco de pressa, que é pra fazer umas encomendas que surgiram e tal. Então o Pandatex foi isso, agora vamos passar pro próximo pacote. Então o próximo pacote é esse da Catex. Gente, essa loja, eu vou dizer, ela é maravilhosa. O atendimento é muito bom, envia rápido. Pra mim o frete saiu um pouquinho mais caro, porque eles são do Rio de Janeiro. Mas assim, os preços dos tecidos são baixos. Eles têm uma variedade enorme. Vocês têm que entrar lá pra ver, porque super compensa. E o que eu comprei? Esse percal. O que que é um percal, gente? Ele nada mais é do que um tecido. Nesse caso, eu só compro o tecido 100% algodão, né? Então é um percal. Ele tem 180 fios, ele é um tecido grosso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é bem grosso, ó. Não dá nem pra enxergar a mão do outro lado. E ele é percal porque ele tem a largura de 2,5m. Então se compensa, às vezes, se você for na sua cidade, é o tecido de fazer lençol, que a gente fala, que é o percal. Tem de várias gramaturas, né? Esse de 180, ele é bem grosso. E ele sai apenas 22,90m. Então, se não é, você vai comprar 1m por 2,5m, que é quase o dobro do tricoline normal. Então, eu acho que é uma dica, sim, pra vocês pegarem, porque compensa. E tem mais opção de tecido liso. Esse tecido aqui, gente, ele é muito fofo, muito lindo. De panda. Esse daqui foi em 19,90m. Ele é um pouquinho mais caro de uma coleção bem bonita lá. E esse tecido aqui, que eu comprei um monte dele. Acho que vocês viram em outras lojas também. Que ele saiu 12,90m. É uma estampa maravilhosa, tutti-frutti, que sai super bem. E o frete, gente, eu paguei um frete caro 27,45, porque eu precisava, tipo, pra ontem. Chegou aqui na minha casa em dois dias. Mas tem a opção do pack que sai bem mais em conta. Ou, dependendo da quantidade que você comprar, o frete é grátis. Então, às vezes, isso compensa. Mas essa loja aqui, eu amo de paixão. E se você ainda não conhece, dá uma olhadinha no site, que eu queria dizer que você vai gostar. Lembrando, gente, eu não ganho nenhum centavo pra falar dessas lojas. Eu só gosto, sim, de compartilhar a experiência com vocês, de dar dicas de onde a gente pode comprar um tecido legal, um tecido mais em conta. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha. Um grande beijo e até a próxima.